Como sempre falei, acho que não adianta a gente ficar só cercando o Corinthians, incluindo essa parte, e que Deus quiser a gente vai conseguir. Confronto fora de casa complica um pouco o Damien também, contra o Cruzeiro. Vencemos já fora de casa, não vai ser o primeiro jogo. Espero que a gente possa conseguir uma vitória lá que será muito importante. Foi um jogo de muita entrega, mas infelizmente não fizemos a chance que criamos. E eles em uma bola acabou rebatendo ali, tiveram a felicidade de fazer o gol. Mas não podemos esquecer que a gente vinha de bons resultados. Então é continuar trabalhando agora para voltar a vencer o mais rápido possível. É possível, acho que quando tiver possibilidades, ainda temos um terço jogado agora do campeonato. E temos que continuar firme, trabalhando forte, buscando a cada jogo voltar a vencer. Que é só assim que a gente pode buscar a primeira colocação. O que você acha que faltou ali na frente, na trama de ataque entre vocês, para conseguir passar pela defesa do Grêmio? Também queria te pedir para falar da estreia do Geovânio, que entrou no segundo tempo ali como mais uma opção na frente no lugar do Márcio. É bom, né? Mais um jogador de qualidade, podendo... Podendo nos ajudar ali na criação de jogadas. Entrou bem. Mas hoje não conseguimos concluir em gol as chances que tivemos. Nos aprimorar mais nisso para a gente poder vencer os jogos e continuar a nossa caminhada. Então, como é que você avalia o próximo jogo, um jogo sempre difícil contra o Cruzeiro Mineirão? Ninguém melhor do que você para falar. Você foi bicampeão pelo Cruzeiro, um ídolo da torcida do Cruzeiro. Como é que você acha que vai ser recebido lá? Se fizer gol, vai comemorar? Você agora é jogador do Flamengo? Sim, é um jogo difícil, né? Uma grande equipe que vem vencendo os jogos. E vai ser mais um desafio para a gente. Tenho boas lembranças de lá. Mas agora é uma nova história. Tenho um carinho enorme pelo tudo que eu vivi lá. Sei que vai ser uma pressão jogar lá. Para o Flamengo, né? Não só para mim. Mas temos que respeitar o Cruzeiro, mais impor no nosso jogo. Jogar de igual para igual para tentar sair de lá vitorioso. É difícil, mas temos uma boa equipe. E se queremos algo a mais no campeonato, é buscar um bom resultado lá. Se fizer gol? Não, acho que tem que ter o respeito com a torcida. Que tanto tivemos bons momentos. Mas também tem que comemorar ali junto com a rapaziada, né? Não desrespeitando a instituição. Mas comemorando que é tão difícil fazer um gol. Mas a gente vai buscar fazer um bom jogo. E aí